No dia em que você saiu por essa porta A saudade fez estrago por aqui Ficar sem seu amor tirou meu sono Fiquei na noite fria no abandono E eu tentando arrancar você de mim E a dor grudada no meu peito, feito tatuagem Ninguém consegue apagar esta paixão A solidão detona minha cama Tomando o lugar de quem eu amo Eu não consigo controlar meu coração Ficar sem você não dá Perdi o fumo, solto no mundo Ficar sem você Meu coração mudou de lugar Ficar sem você não dá Pra domar você é mais que oito segundos Não posso esperar Ficar sem você aqui não dá E a dor grudada no meu peito, feito tatuagem Ninguém consegue apagar esta paixão A solidão detona minha cama Tomando o lugar de quem eu amo Eu não consigo controlar meu coração Ficar sem você não dá Ficar sem você não dá Perdi o fumo, solto no mundo Ficar sem você meu coração mudou de lugar Ficar sem você não dá Pra domar você é mais que oito segundos Não posso esperar Ficar sem você aqui não dá Ficar sem você não dá Pra domar você é mais que oito segundos Não posso esperar Ficar sem você não dá 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 Ficar sem você não dá